Região central aqui do município de Rolidimora, Avenida Norte e Sul, é uma das principais avenidas aqui da cidade e nessa última semana, próximo do Natal, próxima também do final de ano, ela está assim, interditada porque as máquinas estão por aqui trabalhando, fazendo o recapiamento do asfalto mais uma polêmica aqui no município, de acordo com os comerciantes, com a população é uma rua, um trecho aqui que não precisa ser feito esse recapiamento neste momento e que tem que causar transtorno também para o comércio, porque está interditada muitos clientes têm que dar a volta, deixar os seus veículos longe daqui o que dá para se ver aqui é apenas motocicletas, mas os veículos mesmo estão sem poder transitar por aqui o que está causando prejuízo para os comerciantes muitas pessoas deixam de comprar porque não tem lugar para estacionar os seus veículos um momento inoportuno para fazer o serviço de recapiamento ainda de acordo, como eu disse, com os comerciantes que não quiseram se pronunciar sobre o assunto mas que estão descontentes com a situação no momento é que esse recapiamento poderia esperar para ser feito em outra oportunidade, em outro dia para que não viesse trazer prejuízo para quem tem os seus comércios por aqui com as imagens, Alex Feliciano, Mário Jensen, para o jornalismo da SIC TV